A segurança nas fronteiras do Brasil foi tema de um encontro em Brasileia, no Acre. Os estados que compõem a Amazônia Legal ocupam 58% do território brasileiro, uma vastidão de riquezas naturais, com fauna e flora típicas e muita água. Mas a vegetação fechada e as grandes áreas isoladas dificultam a fiscalização. A região também é conhecida como porta de entrada para drogas que vêm de outros países. Para debater como combater esses crimes, a Comissão de Segurança Pública do Senado organizou um seminário sobre segurança nas fronteiras. É melhor combater o tráfico de drogas na fronteira do que combater nos morros do Rio de Janeiro e nas favelas de São Paulo. O evento ocorreu em Brasileia, na fronteira entre o Acre e a Bolívia. E contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Durante o seminário, o ministro entregou as chaves de uma das novas viaturas que vão ser usadas na fronteira do Estado. Foram entregues 20 viaturas, além de drones, armamentos e outros equipamentos de segurança. O Acre tem suas diferenças, a fronteira tem suas peculiaridades, precisa de atenção especial. Durante a visita, o governo federal anunciou o repasse de recursos para a segurança pública no Estado. É o nosso desafio pelo crescimento da narcomilícia, do narcotráfico, do narcogarimpo. E como é que você combate isto num território de 6 milhões de quilômetros quadrados? Com presença, presença, estar com as forças mobilizadas de estados e de municípios. Com presença, presença, estar com as novas viaturas que vão ser usadas.